Líderes empresariais estiveram nesta quinta-feira no Norte do Estado para debater a competitividade e também as novidades do mercado. Confira os detalhes com o repórter Luiz Felipe Melo. Aconteceu em Joinville o encontro do LIDE Santa Catarina. Este encontro reuniu diversas lideranças econômicas de todo o Estado. O tema dessa vez foi produtividade, competitividade e desenvolvimento econômico. A gente está nesse fórum com a presença de empresários, líderes, que representam as principais forças produtivas da economia do Estado Santa Catarina. Estamos falando de líderes industriais, tecnologia, agronegócio, serviços, varejo. E o grande foco é discutir o futuro do Estado através do empreendedorismo. Olha, eu já participo do LIDE já faz algum tempo com o Delton, né? A importância de unir todos os setores em um lugar só e discutir ele de uma forma organizada, eu acho isso muito importante para todos os setores. A parceria público-privada é fundamental para essas discussões. Seguidos de tecnologia e comunicação. Sem dúvida nenhuma, quando o poder público para de atrapalhar o empreendedor, ele dá liberdade para o empreendedor, o empreendedor consegue seguir com mais facilidade o seu negócio e gerar mais empregos. E é o que está acontecendo na cidade de Joinville. A tecnologia hoje está muito presente em todos os segmentos, também no meio da comunicação. E hoje está demonstrando também um pouco do que o rádio e a televisão são veículos de comunicação com muita credibilidade, com muita seriedade, com muita entrega e que colaboram muito com a percepção dos mercados, dos empresários, das indústrias, junto à massa da população, nos fortalece como meio e auxilia no desenvolvimento de cidades inteligentes, de cenários inteligentes e de melhoria constante da população de Santa Catarina. Obrigado.